Agora haverá um grande rodeio, um rodeio. Lá no oeste, quando saíamos, eu costumava, faço isso desde menino, sair para o rodeio da primavera e para o rodeio do outorro, sair para as montanhas e trazer o gado para baixo e depois que encontrávamos todo o gado que podíamos de todos os lugares. Então, nós colocávamos de lado todos os que não nos pertenciam. O nosso levava uma marca e eram marcados. E se você já, alguém aqui já os viu marcando o gado, é uma coisa e tanto observá-los marcando o gado. Eu costumava sentir pena das vacas. E é uma terrível e repugnante sujeira. Quando você começa a marcar o gado, aquecer os ferros de marcar, era o meu trabalho, transportar os ferros. E pressioná-lo contra um jovem novilho deitado ali e seus pés abarrados. E aplicar essa marca nele e o pelo e a carne fritando. Colocar um pouco de alcatrão por cima e soltar. E que saída! Ele realmente vai. Mas, veja, ele está marcado. E é assim que Deus faz conosco. Você tem de vir ao altar e ter as mãos atadas de vez em quando. Mas, irmão, quando o Espírito Santo finalmente colocar uma marca em você, talvez você corra e grite um pouco, mas você está marcado. Isso mesmo. Aí está você. Quando o chefe se aproxima, ele sabe a quem você pertence. Mas, ó, quanto àquele animal extraviado de um ano. Aquele sujeito está condenado a ser mandado de volta ao meio dos rústicos. Agora, o tempo da marcação. E agora haverá apenas dois peões nisto, que serão Deus e Satanás. Satanás tomará os seus e Deus tomará os seus. Esta noite, veremos quem está usando a marca de Satanás. E amanhã, a noite, veremos quem está usando a marca de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Ele disse, nos últimos dias, não temas, ó pequeno rebanho. Porque a vossa, o Pai, agradou dar-vos o reino. Assentados juntos em lugares celestes. Você só é salvo quando é verdadeiramente batizado com o Espírito de Deus. E pelo Espírito Santo, unido a Ele no poder de sua ressurreição. Seguindo em frente com sinais e maravilhas. Seguindo esse Espírito Santo, por onde quer que Ele vá. Os sinais seguiram os profetas. Os sinais seguiram Jesus Cristo. Os sinais seguiram os apóstolos. Ele disse, estes sinais os seguirão até que Ele retorne. É assim que isso diz, Irmão Branham. E de por todo o mundo e pregar este poder e demonstração a todas as nações. E faltam dois terços ainda que nunca ouviram disto. E estes sinais os seguirão. A eles, todas as nações. Glória! Oh, que coisa. Talvez vocês venham a pensar que eu sou louco. Irmão, eu lhe digo. Amo esta boa religião do tempo antigo. Sim, senhor. Ancora você em Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto